E aí, gente! Tudo bem? Tá no ar mais um Arrume-se Comigo aqui nesse canal. E eu sei que tá todo mundo de férias, tirou férias da escola, da faculdade, até mesmo do trabalho, eu espero que sim. E vamos aproveitar, gente. Não tem nada melhor do que aproveitar as férias dando rolê com os amigos, entendeu? E não sair pra comer, pra ir nos pontos turísticos da cidade, que eu sei que tem, lugares legais pra você passear. Então, assim, nada de ficar sentado assistindo televisão, no videogame ou no celular, gente. Vamos aproveitar, tomar um ar, né? Tomar um açaí, tomar um sorvetinho, bater um papo e ser muito gostoso. Então, a gente só tem o quê? 30 dias de férias e tem que aproveitar mesmo, porque depois é muita atividade, muita coisa pra resolver, não é? Então, vamos aproveitar as férias. E esse é um Arrume-se Comigo bem vida real, como eu sempre compartilho aqui com vocês, porque eu também tô indo dar um rolê com os meus amigos. Vou me arrumar junto com vocês, pra gente dar um look, pra gente animar e se empolgar a preta a sério. Então, vambora! Música 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 Gente, eu fiz uma make mais básica, porque tá calor aqui em SP, tá um dia mais fresquinho, sabe? Então eu não quis fazer nada muito carregado, até porque eu também não vou vou pra um super evento, né? A gente só vai tomar um sorvetinho, né? A gente só vai tomar um sorvetinho, e ainda assim, eu acho que eu ainda fiz bastante coisa, né? Vocês vão falar, nossa, mas essa make tá bem calculatinha. Mas tá, gente, eu passei corretivo, base, contorninho, mas porque a gente vai querer fazer umas fotinhos também, então eu dei uma caprichadinha por isso. Mas quem gosta de sair livre e leve, só passa um filtro solar, tá? Porque é muito importante e só vai, tá? E esse vai ser o look do rolê, gente. Olha só, eu separei essa regatinha preta. Que ela é um cropped, ela é mais curtinha, tá vendo? E ela é da Forever, eu comprei há um tempinho atrás, foi super baratinha. Vou colocar com ela essa sainha vintage cintura alta da Yukon. Como ela fica meio frouxinha na cintura, eu vou colocar com o cintinho, que também vai super compor o look, ó, vai combinar legal. E eu separei esse kimoninho com fundinho preto e flores, que eu amo, gente, fundinho preto e flores. Então esse look vai ficar bem a minha cara, né? Como vocês me conhecem e sabem. Eu separei também esse colarzinho bem fofinho, vai ser um dos únicos acessórios, porque já tem cinto, flores, então acho que não precisa exagerar muito nos acessórios nesse caso. E aí eu vou colocar esse óculos, porque tá sol aí fora, então a gente vai fazer uma fotinho, faz proteger também dos raios solares no olho. E aí eu vou colocar esse óculos vintage, super estiloso, que eu comprei recentemente, gente, tô apaixonada! Tá muito lindo, olha. Nos pés eu vou calçar esse Vans, que tá super tendência, né? E ele é muito confortável e vai compor super legal esse look. Como tá um dia quente, então acho que combina, né? Uma roupinha mais aberta, mais fresquinha. Também cairia super bem uns shorts, dependendo do lugar, mas como eu não vou me expor muito, assim, andar de bicicleta, nem essas coisas, assim, muito radicais, então a saia vai ficar legal e vai ficar confortável também. E separei aqui meu creme de pele, né? Porque precisa hidratar a pele. Se tiver muito quente, gente, opta por usar um filtro solar, viu? Eu não vou usar porque o sol não tá tão quente assim. A gente tá no inverno, mas o sol decidiu aparecer hoje e aí eu vou passar o hidratante pra ficar cheirosinha e o filtro solar eu deixo pra quando tiver no verão mesmo. Peguei esse perfume, que é o meu perfume da vida, eu comprei lá nos Estados Unidos e ele é super cheiroso, gente. Fica aí a dica pra vocês. Ele não foi tão caro lá perto de uns da Lancome, que eu vi. Eu não sei se tem aqui pelo Brasil, mas se tiver é mais barato, tá? Então ele é bem cheiroso e fica o cheiro no corpo. Fica a dica pra vocês. E é isso, vou me trocar e já volto aqui. Meu cabelo tá tão bonito que eu lavei ontem, gente, assim, estou me achando com esse cabelo. Eu cuidei dele direitinho, ó, ele tá bem brilhoso, tá bem saudável, então eu não preciso fazer nada, assim, passar produto nem nada. Mas como tá meio calor, eu não quero deixar o cabelo no rosto, então eu vou fazer um penteadinho, que não baguncie ele, pra que amanhã ele permaneça bonito, né? Direitinho, então ele vai se camuflar, porque ele é feio, mas ele vai se camuflar nesse cabelo. E eu vou pegar toda a frente, assim, ó, aqui, a lateral, ó. Vou pegar a lateral, vou fazer aquele presinho, bem simples. Vou soltar só um cachinho aqui pra ficar fofo. Vou botar aqui também. É basicamente o penteadinho que eu tava durante a maquiagem, tá? Fiz. Agora eu vou mostrar o look pra vocês. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar aí embaixo, clicando bastante em gostei, se esse vídeo foi útil pra você, se ele te deu um ânimo pra dar uns rolês aí pela cidade e curtir as férias. Então, clica bastante no gostei. Se você tá vindo nova aqui no canal, a primeira vez que você me vê, ou se você ainda não conferiu e você não é inscrita nesse canal, se inscreve, dá uma confiscada aí e clica no botãozinho vermelho e faça parte dessa família maravilhosa, que a gente tá chegando num milhão de inscritos e eu tô muito empolgada pra gente chegar nessa meta. Eu tô saindo agora que eu tô atrasada, gente, de verdade. Acabei me enrolando demais. Então eu tô indo correndo. Fica um super beijo carinhoso no coração de vocês. E até os próximos vídeos. Tchau! Fica um super beijo carinhoso no coração de vocês.